Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Agora são umas 10 horas da manhã, acordei tarde, hoje eu queria ter acordado mais cedo mas acabei acordando mais tarde, tô indo lá no Mercado Municipal, que também é aqui pertinho de casa quero conhecer lá e vou ver se eu consigo fazer algumas imagens de lá pra vocês acho que tá um pouco de som de vento, porque apesar de tá já tá bem ensolarado, né, mas tá um pouco ventando e eu parei aqui pra falar um oi pra vocês, um bom dia, né, falar que eu tô indo lá também pra tirar essa blusa aqui, porque apesar de tá ventando, já andando dá calor, né então vou tirar essa blusinha aqui e vou filmar então indo até o Mercado Municipal aqui de Portimão ver se eu consigo fazer algumas imagens pra vocês lá, tá legal? então bora lá conhecer o Mercado aqui, ver o que tem de bom lá aqui nessa rua tem o Spar, olha, ali depois na volta eu vou passar lá comprar uma água, que eu esqueci de comprar ontem ovo, que acabou meus ovos também e, 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 não lembro mais o que que é, tá anotado aqui e vou passar numa farmácia agora, ver se eu compro também um um outro produto que aqui tô precisando, que acabou ver se eu acho na farmácia muito gostosa a rua, viu? bom dia bom dia bom dia os caivotinhas voando ai ai gostoso, viu? bom dia, senhor bom dia bom dia bom dia, senhor bom dia bom dia atravessar sempre na faixa agência funerária cabelos aqui tem pista de ciclismo também na cidade toda pra pessoa fazer caminhada e também bicicleta pastelarias diz que aqui Portimão é a terra da sardinha mas não sou muito chegada em sardinha acho ela um pouco forte então não sei se eu vou comer a comida típica daqui de Portimão não vou fazer minhas comidinhas mesmo quem sabe se eu faço uns pratinhos vamos lá pra gente compartilhar vou atravessar rapidinho aqui que tá gostoso de a gente ir andando e a gente vai achando as coisas tô achando que é ali gente vamos ver como é gostoso falar com gente educada e sorridente gente como eu gosto disso chegar num lugar e a pessoa ser sorridente de atender com simpatia fui agora ali naquela parafarmácia olha perguntado um produto que eu tô querendo e nossa como recebem a gente bem assim puxa olha eu fico muito grata mesmo sabe de encontrar essas pessoas na minha vida sou muito grata não tinha vou ver aqui na outra farmácia que tem aqui mais na frente ali tem uma mas eu vou primeiro no mercado mas tô achando que não vou conseguir filmar lá dentro porque tem muita gente já tô vendo daqui mas talvez aí uma imagenzinha ou outra eu faço então vocês viram que é bem pertinho aqui de casa não deu nem 5 minutos caminhando viu então vamos ver lá vou desligar aqui vou tentar ligar lá dentro vamos ver por onde que entra aqui no mercado né acho que é aquela outra porta lá entendeu tô meio que disfarçando aqui com a minha câmera por onde que entra no mercado falei da outra farmácia que me atendeu bem fui nessa outra e todo mundo de cara fechada ei lá lá não se pode elogiar esses povo aqui eu vou lá olha que bonito até me desconcertou a moça da farmácia lá de tão emburrada que tava viu agora tô até indecisa de voltar lá comprar o produto ai credo energia ruim tô fora eu tentei brincar falei gente vamos sorrir o dia tá lindo tudo com aquela cara de cachorro louco o que é aqui a caixa de molho de banco o que é aqui dentro oh bebeinho tá esperando o pai aí mamãe é querido ai que gostoso gente eu vou tentar disfarçar aqui com o meu celular tá quando se eu tivesse falando com vocês aqui na câmera porque ai olha adorei esse mercado gente hum bom dia ai que mercadaço hein olha nossa eu vou vir comprar as coisas aqui viu isso aqui é anabissa será é esse daqui o que é senhora anabissas tá quanto que tá o pé da anabissa tá anabissas anabissas é gostoso pra fazer com camarão gente um euro e cinquenta pedra anabissa azeitonas ó eu preciso parar de comer tanta azeitona porque azeitona sobe a pressão eu acho que eu andei ingerindo muito sódio e acabei opa acabei que eu acho que eu tive uns picos de pressão alta lá em no Brasil então eu vou parar de comer eu parei de comer tanto sal tô reduzindo aqui o sal sabe aqui ó tem os açougues aqui e vamos ver as peixarias também gente eu tô disfarçando aqui certo como se eu estivesse falando no celular porque ó coisinha pra deixar as crianças brincando porque vocês sabem que aqui não pode muito filmar né aqui ó ai olha que coisa mais gostosa olha esse lírio que lindo esse aqui o que que é senhora folhas verdes esse tá quanto 60 tá eu tô primeiro conhecendo o mercado tá depois eu volto pegar obrigado viu folhas verdes 60 centimos gente dá pra comer bem aqui em Portugal com valores bem abaixo aí do dos restaurantes viu olha ai gente eu amo essas folhas verdes menininho já percebeu que eu tava filmando criança é fogo né criança sabe tudo aqui os frangos mas tô disfarçando né vou disfarçando as evidências filés de cavala hein não sei no que dos senhocos enxergam lento ó é meles mas não é mel é mel sim ai queijos ai que delícia gente que mercado fantástico adorei amei de paixão eu queria quiabo mas eu não achei quiabo em lugar nenhum viu frutas 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 ó e moranguizos humm que delícia morangos lá ó gostoso moranguitos se acha quiabo né acho que não existe quiabo aqui viu aqui feijões é feijão eu já gosto de comprar em lata pronto em vidro porque é só temperar dar mais uma cozidinha nele e ele já tá pronto né deixa eu ver se eu acho lá a peixaria peraí opa aqui deixa eu passar lipecarnes aqui acho que aqui é só embaixo mesmo esse mercado aqui viu e não tem quiabo viu tem vagem tudo mas quiabo não temos bom mas pelo menos consegui fazer umas imagens pra vocês aqui do mercado vocês viram que é bem 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 suprido esse mercado aqui né vamos ver se a gente acha então aqui as peixarias é pra lá pra lá eu fui já olha bom aqui nós já passamos vamos ver se a gente vem pra cá então ó ah pra cá tem mais coisa ó o homem já me olhou com cara feio ali espaço é seu mercado portimão aqui temos as pães ah tem mais pra cá ainda gente que mercado enorme olha a gente vai na peixaria já depois ali aqui tem um caranguejo vivo ali ó o caranguejo que será que é aquele lá uma lagosta o caranguejo tá viva vivita vivita ó os franguinhos assados vamos ver as peixarias que não vão deixar filmar muito de perto ó o peixe será que são esses aqui 10 euros 10 euros peixinho fresco eu queria um peixe acho que é pra fazer como chama pra fazer ele é é grelhado não sei se é roubá-lo que a gente faz daqui será 7,5 camarãozito 13 euros o mercado tá mais barato do que esses daqui viu aqui ó tem o atum e tem o salmão esse aqui acho que é atum né acho que aquele ali é atum ó gente que coisa boa isso hein amei esse mercado hein olha o movimento dele isso aqui é poilas ui acho que é atum mesmo aquele ali né porra pera cante de cante do comércio de peixe pra lá acabou pra cá agora bom já achei aqui uma banca pra comprar minha dourada pra fazer ela grelhada que eu tô com vontade e também eu vou comprar na barraca desse senhor aqui na banca desse senhor que eu achei ele muito educado olha as que nulonas nossa eu venho pra buscar com ele que eu achei ele simpático e atencioso viu acho que o atendimento é tudo né gente o atendimento e a simpatia do comerciante ele é tudo nessa vida olha que atumzão será que é atum isso é atum acho né acho que não é atum nada nem sei não conheço o peixe conheço o comer o peixe só e de preferência que não tem espinho meu deus eu tava esperando minha mamãe ai que coisa mais rica tava aqui paradinha esperando mãe ó gente descobri que pra cá pra cima também é mercado mas deve ser praça de restaurar ai nossa que mercado enorme gente olha tem aqui a parte de cima ainda meu deus que mercado fantástico parece que eu tava aqui não é outra outro andar aqui olha isso aqui que é frango parece que eu já passei aqui criatura ai gente eu já vim aqui aqui é outra outra saída é já vim aqui então é que a saída de lá não tem escada é a saída de cá tem escada bom gente então o vídeo de hoje foi esse aqui trazendo pra vocês o mercado aqui de Portimão espero que vocês tenham gostado do conhecer aqui junto comigo eu adorei o mercado achei o mercado bem suprido um mercado grande com bastante coisas pra comprar bastante variedades bom se gostou não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí mais vídeos ainda aqui em Portimão um grande abraço tchau